Olá galera, beleza? Aqui é o João Leandro para mais dicas do canal Yodroid. Hoje é uma dica rápida de usabilidade com a sua box, que é no caso de deixar ela um pouco mais rápida. A gente sabe que ela se comporta como se fosse um telefone, então tem coisas que dá para você aplicar em um telefone que dá para aplicar nela que serve do mesmo jeito, com o mesmo desempenho. A primeira coisa é você estar indo nas configurações da sua box e você está indo aqui. Você vai até essa opção aqui, de opção de desenvolvedor. Mas para ter acesso à opção de desenvolvedor, primeiro você vai aqui, nessa engrenagem aqui de System. Você entra em System e vai lá embaixo, na última opção. Aqui é a última opção, sobre o dispositivo, depois você vai também na última versão. Desce e desce, nessa última versão aqui, o número da versão TV Box. Você vai ficar apertando até ele destravar esse nome ali. No seu não vai aparecer de primeira, você vai estar apertando até aparecer, você já é um desenvolvedor. Depois você volta, volta e entra aqui, nas opções de desenvolvedores. E agora a gente vai desligar algumas coisas que estão aqui. A primeira, na qual eu recomendo também, você está ligando, é essa daqui. Transferência agressiva de Wi-Fi. Você liga ela também, que vai aumentar a velocidade do seu Wi-Fi, o alcance, vamos dizer assim. E outra coisa que eu quero que vocês desliguem, é isso aqui, escala de animação de janela. Você vai estar desligando, animação desligada. Você desliga as três. Isso aqui é para aquele slow de alguma animaçãozinha entre uma tela e outra, ele vai estar desligando. E assim, deixando mais rápido aí a sua box. Outra também, que eu queria que vocês desligassem, é essa daqui, manter ativo em segundo plano. Destruir as atividades quando o usuário sair. Quando você sair, ele vai parar aquela atividade. Não vai fechar, ele vai simplesmente parar aquela atividade. E aqui você também pode estar limitando quantos você quer de acessos em segundo plano. Você coloca o padrão ou você coloca apenas um, aquele que você está utilizando de momento. Voltando aqui, outra coisa, isso já vai estar deixando a sua box um pouco mais rápida. Mas o que você pode fazer ainda mais para estar deixando ela mais rápida ainda, é apagar esses aplicativos que estão abertos em segundo plano. Para isso, tanto no seu mousepad aqui, no seu mini teclado, como no seu controle, você vai estar apertando no ícone do Home, que é a casinha. Você aperta e segura, e vai aparecer os aplicativos que estão abertos em segundo plano. E você pode estar fechando. Pega o mouse aqui e vai fechando as aplicações. Dá para fazer também com o controle. Do mesmo jeito, você vai apertar aqui no Home, na casinha, aperta e segura. Lógico, apontando. É o problema desses controles, tem que apertar mirando para a televisão, para a box. E aí, do mesmo jeito, você tem acesso ao seu menu dos aplicativos abertos. Aí depois, é só você fechar. Aqui, a usabilidade ficou bem melhor. Não foi a melhor coisa do mundo, mas ajudou bastante. Algumas coisas que davam aquela paradinha, ela já foi mais de boa. Essas trocas de tela, como vocês estão vendo aí, bem bacana mesmo. É só aqui, bem show de bola. E pode ser que ajude outras pessoas também. Se você acha que dá para fazer aí, faz também e conta aí a sua experiência. Aqui, deu o que deu certo, né? É uma experiência bem legal com essa configuração. Galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e tenha ajudado alguém a destravar aí a sua TV Box, né? Tem uma navegação mais fluida com essa configuração. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau!